Ei, olha que ideia incrível! Isso na minha mão, é uma maleta ou é um carrinho? A resposta certa é os dois! Esse é o carrinho modular dobrável, super prático da Kip. Eu vou usar essa lindeza pra carregar os meus materiais de pintura e também as encomendas da papelaria que estão bombando. E agora eu peguei as minhas canetas para customizar tudo e deixá-lo ainda mais na minha cara. E agora a empresária aqui, MC tipo dela, tá passando pra dar mais um relato. É que agora eu tô na moda porque eu tô motorizada. Beijos, fui!